Música Olá, eu me chamo Matheus Arruda e sou locutor publicitário e apresentador de TV no SBT Amazonas E estou passando por aqui para te convidar para esse próximo dia 30 de setembro No Clube dos Sargentos da Polícia Militar, onde acontece o tradicional baile paraense Em comemoração ao aniversário de Óbidos com o DJ Hinaldo, Valdo César, Banda Sayonara e direto de Óbidos, Banda Mistura Show Com a apresentação do meu parceiro e amigo, Jô Nilson Sena Você não pode perder, você é o meu convidado, valeu! Música Música Música